Outra história, é isso que me seduz, é isso que me deixa cheio de vontade de derrotar o atraso. É pra valer e tá confirmado. Ah, sim, eu disse isso, sim. Eu tive a condição de expressar tudo isso, de dizer que eu me dava o direito de poder achar que deveria coordenar, controlar eleitoral e administrativamente esse processo até o dia 31 de dezembro. E que eu só sairia se eu tivesse esse controle. Como eu não vou ficar aquela coisa de, ah, controla ou não controla, porque nem essa história. E eu também não dependo de cargo pra viver, né? Eu prefiro estar aqui presente, contribuindo com os meus companheiros todos, organizando a vida dos prefeitos, tem mais dois anos aí. Vai sair um girassol por o sangue então, né? Vai sair gente que vai ter capacidade de fazer mais do que eu. Anote o que eu estou dizendo, eu posso trazer mais do que eu. Você pode me dizer que eu não vou, eu não vou fazer mais do que eu. Aí, aí é uma coisa que eu não posso.